Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você verificar se a versão que você tem aí do Google Chrome é a versão atualizada. E no caso, se não for, já vai atualizar. Vamos aqui no seu navegador Google, você vem nesses três pontos aqui que aparecem, personalizar e controlar o Google Chrome, você clica e aí você vem em ajuda aqui embaixo. Vai aparecer essa opção sobre o Google Chrome, eu vou clicar e veja só, no meu caso a versão já está atualizada, está vendo? Aparece aqui a versão. Se no seu caso não estiver atualizada, quando você clicar dessa forma aí que eu mostrei, ele já vai procurar atualização aqui e já vai instalar automaticamente, já vai começar aparecendo aqui o status da atualização. Vai aparecer aqui a porcentagem da atualização até chegar em 100%. Quando terminar de atualizar, quando chegar em 100%, vai aparecer uma mensagem que para poder concluir a instalação, você terá que reiniciar o seu navegador. E vai aparecer aqui do lado o botão escrito reiniciar. Aí basta você clicar no botão reiniciar, o seu navegador vai ser fechado e ele vai reabrir. Ele vai reabrir exatamente nesta mesma página e vai aparecer essa mensagem aqui que aparece no meu. O Google está atualizado. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.